Quando o assunto é comprar skins de CSGO, esse cara aqui não tá pra brincadeira. Esses dias eu fiz um vídeo a respeito do inventário completo dele, mas esse cara acabou de dropar duas bombas novas. E eu vou ter que mostrar essas skins aqui. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Ao que tudo indica, ele acabou de fazer algumas compras. Primeiramente, essa Alpe The Prince que tava sendo vendida pelo colecionador russo Lunares. Aquele cara que tinha comprado 14 titans e depois tinha vendido os titans. Eu tinha conversado com esse russo e ele tinha falado que essa Alpe aqui tava à venda por aproximadamente 250 mil reais. E o youtuber Prodigy pegou ela, comprou aí na criptomoeda. Que skin insana, mano. 4 dignitas na Alpe The Prince top 1 do mundo. Além da Alpe com 4 dignitas, parece que ele lançou 2 dignitas no inventário dele. Cada um desses adesivos custando aproximadamente 85 mil reais. E tem mais uma Alpe pra eu pensar, né? Ele lançou, não sei porquê, 2 Alpes com 4 adesivos holográficos. A outra Alpe que ele comprou pro inventário dele foi essa Alpe Asimov toda desgastada com 4 iBuy Powers. Essa eu sei que tava sendo vendida por 215 mil reais. Então ele pagou aproximadamente esse valor. E, mano, muito louca essa Alpe. Só existem 2 Alpes Asimov no mundo com 4 iBuy Powers. E essa daqui é a única StatTrak. A outra que existe é Field Tested, não StatTrak. Então são 2 Alpes completamente diferentes. Eu não sei qual das duas que eu gosto mais. Só que essa daqui, toda desgastada, sem dúvidas, é uma Alpe mito na comunidade CF. Quase 500 mil reais, então, com essas duas Alpes que o Prod já acabou de comprar. Mais 170 mil reais desses dois adesivos. Meu amigo, você acabou de investir uma nota em skins, hein? Mano do céu. Mano do céu.